Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar rabada. A rabada é uma carne muito saborosa e feita com os ingredientes certos fica fantástica. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de rabada, tomate pelado, cebola, salsão, cenoura, caldo de galinha, orégano, louro, alho, azeite, vinho branco seco, sal e pimenta do reino. Bom, eu vou começar temperando a minha carne. Eu vou temperar com sal e pimenta do reino, só isso. E aí eu vou misturar bem aqui o sal e a pimenta do reino. E agora eu vou selar a minha carne. Vou colocar azeite na panela e vou dar uma fritada de todos os lados de cada pedaço de carne. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. E aí E aí Essa seladinha é muito importante, porque além de manter todos os sucos dentro da carne, ela também vai deixar todo o sabor na panela. Já selei toda a minha carne, então agora eu vou dourar minha cebola, dourar o alho e aí vou jogando todos os outros ingredientes. Vamos lá! Vou adicionar o alho, vou adicionar a cenoura, o salsão, vou dar uma refogada e aí vou deglaciar com o vinho. Vou adicionar agora o tomate pelado. Vou temperar com o ouro e o orégano. E agora eu vou deixar dando uma refogadinha. Já dei uma refogada, então agora eu vou adicionar minha rabada. Eu vou usar aqui uma panela de pressão para ser mais rápido, então eu vou deixar uma hora na pressão. Mas se você quiser fazer fora da pressão, aí você vai deixar cozinhando umas duas horas, duas horas e meia. E agora eu vou adicionar o meu caldo. Vou adicionar mais um pouquinho de sal. Já deixei a minha rabada uma hora na pressão e a carne está bem macia, só que ainda tem bastante molho. Então eu vou deixar em fogo baixo para reduzir bem esse molho. Minha rabada ficou pronta e dá uma olhada nisso aqui, que maravilha. A carne está desfazendo, tem que pegar com cuidado, porque senão desmancha toda a carne. Dá uma olhada como está macia essa carne. Simplesmente ficou sensacional. Está deliciosa essa rabada. Isso aqui com purê de batata ou com uma polenta fica fantástico. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!